Galerinha, 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 um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vocês querem saber se o Rafinha vem, se o Rafinha não vem, o nome do Rafinha voltou a circular nos bastidores do Grêmio, informação do globo.com. Então, ontem já, ontem, famoso, quinta-feira, quase chegando na madrugada, eu fui ler ali as notícias e apareceu no globo.com que o Grêmio tem um acerto, tem um pré-acerto com o Rafinha. Nós vamos tentar entender por que o nome do Rafinha continua circulando nos bastidores do Grêmio, mesmo com a negativa do presidente Romildo Bolzão Jr., que não é qualquer negativa, é uma negativa com veemência. O presidente garante que o Rafinha não vai jogar no Grêmio. Mas por que o nome continua circulando? E essa é uma situação bem interessante e uma questão bem polêmica sobre o que acontece no processo de contratações do Grêmio. É agora, aqui no canal do Vaguinha, que tem parceiro novo, tem patrocinador novo. É a One X Bet, ou 1X Bet, aportuguesando essa situação. A One X Bet é uma casa mundial, global, de apostas. É a principal bookmaker do mundo, na minha modesta opinião. E eles estão aí sendo parceiros do Vaguinha, porque tem parceria também com o Liverpool, com o Barcelona e com outros grandes clubes do futebol europeu. Eles oferecem uma combinação que eu julgo que é muito importante, que é a de ótimos ganhos e um pagamento rápido. Aposta, ganha e eles já colocam na tua conta. É, sem dúvida alguma, o bookmaker mais confiável. E, claro, você pode apostar em campeonatos aqui do Brasil, campeonatos que estão rolando aí, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, como Libertadores da América, Champions League e todas as ligas do futebol europeu. E outros esportes também, inclusive e-esportes. Para quem gosta de games, vai lá e aposta também na One X Bet. É isso mesmo. Você tem que seguir o seguinte procedimento, tá? E tem promoção aqui no canal do Vaguinha. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vai lá, baixa o link que está fixado aqui, tá? Estou deixando aqui o site fixado no primeiro comentário deste conteúdo, deste vídeo. Você te inscreve, faz o primeiro depósito e, atenção, usando o código promocional que está aqui, ó. Está aqui ou está aqui? Agora eu já não sei mais. Está aqui de um dos lados, aqui, ó. Código promocional Vaguinha. Usa esse código... Não esquece. Usa o código promocional Vaguinha. E aí você vai fazer o seguinte. Vai botar R$50,00 e usando o meu código, você vai ganhar R$100,00. Se você botar R$200,00, você vai ganhar R$400,00. Se você botar R$250,00, você vai ganhar R$500,00 para apostar nesta que é a casa de apostas, o site de apostas mais confiável do mundo. Além de pagar rapidamente. Aposta, ganha e já recebe no mesmo dia. Está certo? Vamos lá. One X-Bet, parceiro do canal do Vaguinha. Pessoal, pessoal, pessoal. O nome do Rafinha está aí de novo e eu preciso recuperar com vocês algumas informações que aconteceram, que surgiram na semana passada. Eu trouxe aqui a informação da negociação com o Douglas Costa e que o Douglas Costa, inclusive, está participando do processo de contratações do Grêmio. Ele indicou o Rafael Carioca. Ele indicou o Rafinha. Ele indicou o Camisa 9. Tudo isso em conversas com o técnico Renato Portaluppi e também com pessoas do Grêmio. O Douglas Costa está empolgado com a possibilidade de jogar no Grêmio. Ele não esconde de ninguém. Disse ontem ao Rodrigo Oliveira que ele tem contrato com o Bayern e que vai cumprir esse contrato e aí depois vai ver o que vai acontecer. E o Grêmio já sabe disso. E o Grêmio já sabe, inclusive, o que a Juventus quer para liberar o Douglas Costa. Mas o Douglas Costa é assunto para depois, porque ele está participando desse processo de tentativa de convencimento ou de conversas com os jogadores. Assim como o Renato, que pega o telefone e liga diretamente para o jogador ou conversa com o seu empresário, que é o gauchinho, e pede para ele fazer esse contato. O detalhe... O detalhe aí é que parece que não está sendo combinado com o presidente Romildo Bolsa Júnior. Essa que é a grande situação. O Renato vai lá, faz o contato, ouve o nome, manda buscar o cara e falta combinar com o presidente Romildo Bolsa Júnior. Parece que o Renato está fazendo isso, matando no peito. Vai lá, faz a negociação, que depois eu convenço o presidente Romildo Bolsa Júnior. Sobre o Rafinha, tem duas situações. Uma delas é essa que eu estou colocando para vocês, e isso aí é informação. Informação. O Renato ligou para o Rafinha. Douglas Costa conversa com o Rafinha seguidamente. Essa é uma situação. A outra situação pode ser um vazamento do staff do Rafinha para a imprensa, e se chega no Globo.com é porque vaza com qualidade. Vazou com qualidade para quê? Para pressionar o Flamengo. É uma espécie de pressão para fazer o Flamengo se mexer, porque senão pode perder o Rafinha. Essa é uma outra leitura. Isso é leitura, não é informação, e eu peço que vocês prestem atenção em relação a isso. O fato é, o fato é, o presidente Romildo Bolsa Júnior nega com veemência, garante, com todas as suas forças que o Rafinha não vai jogar no Grêmio, e que isso é uma notícia plantada. Tá bom? Eu preciso trazer essas informações para vocês. Estou trazendo que houve um contato, que o Renato ligou, isso é verdade, o Douglas ligou, mas também é verdade que o presidente nega com veemência, porque o presidente aposta muito no Wanderson. Certo? A grande questão aí é normal empresários participarem de negociação, tá? A grande questão aí, com a entrada de um empresário a mais, é a dificuldade em acertar pagamento de comissão. Isso encarece o negócio. Quando tem um empresário, tem que pagar um percentual. Se tem dois, tem que pagar mais um percentual. Se tem três empresários, e já aconteceu, já acontece com frequência, tem que pagar três comissões. E aí o negócio fica ainda mais caro. Então, não estou falando só do caso do Rafinha. Outros jogadores aí, Claudinho, que o Grêmio cogitou, enfim, outros negócios que aparecem com mais de um empresário, acaba encarecendo este negócio. Então, é uma grande questão que fica aí. Bom, o Douglas Costa deu uma entrevista para o Rodrigo Oliveira, de Gaúcha ZH, que está cumpriu seu contrato com o Bayern de Munique, e ele não poderia dizer algo diferente, né gente? O Douglas não poderia dizer algo diferente, porque os clubes europeus não toleram isso. Não toleram que seus jogadores negociem antes do final do contrato. E a situação com o Bayern é ainda mais delicada, porque o Bayern tem contrato de empréstimo com o Douglas, e depois ele tem que voltar ainda para Juventus. Era isso que eu queria explicar para vocês, sobre o Rafinha. Tem muita coisa por trás, e o título é esse, Por Trás dos Seus Olhos, é um título enigmático, Por Trás dos Seus Olhos. Tem muita coisa por trás dos bastidores que vocês precisam saber, e aqui no Vaguinha vocês sabem. Research, Moda Futebol e One X Bet, One X Bet, parceiro desse vídeo, parceiro do canal do Vaguinha. Vai lá, utiliza o código promocional Vaguinha e aposte com qualidade. Tchau!